Olá amiguinho, tudo bem com você? Como é que você tá? Como é que tá aí esse final de semana? Hoje o tio quer falar com você sobre brigar com um coleguinha por causa de política. Sou fascista não, o fascista se dialoga na ponta do fuzil! O fascista se dialoga na ponta do fuzil! Antes de continuar esse vídeo, eu peço que você se inscreva aí no canal, clica no sininho pra receber as notificações, compartilha o vídeo com os coleguinhas, entra no nosso tweet aí do MBL, quer dizer, o meu tweet aí, o Kakataguiri vai tá aí pra vocês, o Discord do MBL, o link vai tá na descrição, e vamos lá! Nas últimas eleições, os ânimos se acirraram, já em 2014, no Aécio contra a Dilma, você já teve muitas brigas familiares, aquele cara que votou com o Aécio brigando com o cara que votou na Dilma, briga de família, separação de namoro, grupos de sala de WhatsApp, nosso apocalipse, eu mesmo presenciei grupos de WhatsApp de sala de coleguinhas de infância, que sempre se amaram, que estavam se reunindo lá pra fazer churrasco, que ralaram o joelho junto, que sofreram e cometeram bullying juntos, que tiveram ali toda uma memória afetiva, compartilham uma memória afetiva, brigando por causa de candidato, de político, né, de quem você votou, nossa, se você votou nesse cara, você é a pior coisa do universo, você é algo a ser eliminado, um energúmeno miserável, um verme pior que o cacaroto. Seu verme insignificante! Você tem que ser obliterado. Exódia, obliterado! Com o garlic hole da face do universo, sem o direito do Shenlong revivê-lo, né? Eu irei atender a qualquer desejo que tiver. Negócio assim, você tem que desaparecer, se você discorda de mim, não interessando todos os momentos maravilhosos que eu passei com você, todos os momentos de sofrimento que você esteve ao meu lado para me apoiar, em que eu estive ao seu lado para te apoiar. Tudo que a gente viveu junto, aquela tarefinha de matemática de casa que você me passou, como é que fazia soma, porque eu não estava sabendo somar os palitinhos direito, você me ensinou. Aquela vez que a professora falou para a gente pegar o copo de Danoninho, colocar um algodão dentro, molhar o algodão, botar o feijãozinho para crescer. Meu feijãozinho cresceu mais do que o seu, e aí a gente brigou, mas depois nós reatamos. E tudo que a gente viveu depois daquilo, compartilhamos as memórias de passar ali na faculdade. Eu fui para o curso que eu queria, você foi para o curso que você queria, a gente trocou de cidade, mas aí o grupo da sala continuou se reunindo, marcando churrasco e tal, tudo isso destruído porque eu queria votar em um candidato, você queria votar em outro candidato. E o recado que eu quero dar nesse vídeo para vocês é o seguinte, né? Brigar por causa de política é coisa de otário. Quem faz uma estupidez é estúpido, não é? Brigar eu digo no sentido de desfazer relações pessoais e familiares por causa de visões políticas antagônicas ou visões ideológicas antagônicas ou diferentes, nem sequer antagônicas. Isso porque aqui em Brasília, entre os deputados federais, os senadores, os ministros, não existe exemplo melhor de convivência pacífica, harmoniosa e até amigável de pessoas que discordam entre si do que aqui. Se aqui, na cúpula do poder, onde divergências ideológicas significam, aliás, Churchill dizia que política é igual guerra. A grande diferença é que na política você pode morrer várias vezes, né? Então, se aqui na cúpula do poder, onde diferenças ideológicas, onde eleições significam a vida ou a morte de cada um aqui dos políticos, dos indivíduos, se aqui as pessoas, em regra, não brigam, com poucas exceções, por causa de visões ideológicas diferentes, por causa de visões políticas diferentes, por que que você, que tá aí de boa, na sua casa, tranquilo, vivendo sua vida, exercendo sua profissão, que não tem absolutamente nada a ver com política, que não depende de política pra viver, que não vai mudar absolutamente nada na sua vida a visão de outra pessoa, que é outra pessoa que discorda de você. Não tem o poder de fazer você perder o seu emprego, perder o seu salário, não tem o poder de fazer com que você tenha alguma iniciativa profissional sua barrada, que você seja promovido ou não seja promovido. Fazendo uma analogia do mundo político com o mundo profissional da iniciativa privada, né? Se você, que não vai ter essa interferência na sua vida, briga, e o cara que tá aqui não briga, qual que é a racionalidade disso? Por que diabos você briga por causa de política? Uma coisa é você defender muito apaixonadamente e muito ideologicamente aquilo que você acredita, e não tem problema nenhum. Uma coisa é você ter discussões acaloradas, e não tem problema nenhum. Nós temos várias discussões acaloradas aqui, várias vezes que, papai, é isso aí, e o que você tá dizendo é discurso demagógico, é discurso canalha, é discurso baixo, é discurso que não se comprovou na história, você precisa estudar, você precisa entender o que você tá falando, o que você tá falando não tem fundamento técnico, não tem fundamento científico, não funciona em nenhum lugar do mundo na história, o que você tá defendendo acaba com vidas, aumenta a miséria, aumenta a desigualdade social, há discussões acaloradas acontecem. Mas na prática aqui, brigar de cortar a relação, ninguém briga de cortar a relação. Eu mesmo, vou colocar um exemplo muito sincero aqui pra vocês. Tenho vários debates acalorados com bolsonaristas como o Bibo Nunes, por exemplo. O Bibo Nunes vocês já viram debatendo três, quatro vezes com o Bibo Nunes, e em veículos de comunicação, fora em plenário. E o Bibo Nunes é um cara de gente fina, tranquilo, de boa, ou toma um café com o Bibo Nunes, faça uma piadinha com ele, tipo, ah, e aí Gaúcho, tudo certo, aí passa o chimarrão aí, é nóis, tamo junto. Tranquilo, diálogo de boa. Por que eu vou cortar relações com o Bibo Nunes? Porque ele defende o Bolsonaro até a morte, e eu acho que isso tá completamente errado. Não é ele, né? É a visão política dele, ele acredita naquilo, e aí? O outro, que aliás, né, tá aquela polêmica, né, do tomando um cafezinho com o Marcelo Freixo. Mas o Marcelo Freixo, só porque eu discordo até a morte do socialismo que ele defende, não quer dizer que eu não posso trocar uma ideia com ele, como troco. Cara, tranquilo, gente fina, de boas, discordo, e daí? Faz parte da vida discordar. Então pra que você vai brigar com namorada? Vai, é, ah, vai ser bloqueado no grupo da família? Vai acabar com o grupo de WhatsApp dos amigos? Por que você vai brigar por pessoas que não estão brigando entre si aqui? Vocês acham que o Bolsonaro não conversa com o PT? Eu só converso de boa, o Hélio Negão, por exemplo, do Bolsonaro. São super gente fina, vivo conversando com ele. Outro dia fui lá no gabinete dele, tava vendo o jogo do Botafogo, tirei sarro da cara dele. Ah, é pra isso que eu balei imposto, né, pra você ficar vendo o jogo do Botafogo. E de boa, gente fina, brinca comigo. Ah, japonês, não sei o quê, viado. E aí, de boa, tranquilo. Vou brigar com o Hélio Negão porque, cara, tem uma de boa legal ele. O que, que, ah, mas ele é hiper amigo do Bolsonaro e não sei o quê. Mas e daí? Ele defende o Bolsonaro, se elegeu por causa do Bolsonaro, fez campanha pro Bolsonaro, defende o Bolsonaro hoje e eu discordo até a morte do Bolsonaro. E daí? Não é ele? É um cara, é um ser humano, uma pessoa que tem suas paixões próprias. Ele gosta de futebol. Que tem seus amigos, que tem a sua família. Vou odiar o cara, querer o mal do cara porque eu discordo dele politicamente. Gente, é? Pra quê? Pra quê? Que bolsonarista vive tomando café, jogando bola, marcando pelada? Aqui o Zé Medeiros e o Romário aqui, que antes da pandemia marcavam um pelado em churrasco. Vai petista, vai psolista, vai bolsonarista. Tá lá tomando cerveja, assando carninha, jogando bola. E daí? Não tem nada de mais. Tá certo, é assim que tem que ser mesmo. Política, vivência... Aliás, a política surgiu pra isso. Pro pessoal assar carne, beber cerveja, jogar bola junto enquanto discorda, politicamente discute. Política, no final das contas, surgiu por quê? Vocês já pararam pra pensar? Pra as pessoas discordarem de maneira civilizada, sem se matarem umas às outras. Aí vocês deturpam completamente o sentido da política e se matam. Nas suas visões políticas e nas suas vidas particulares por causa dessas visões. Então o recado que eu tenho pra dar hoje, nesse dia de sábado, sagrado, dia que Deus descansou. Relaxa, fica de boa. Joga ali com seu amigo, joga um dotinho com seu amigo petista, com seu amigo bolsonarista. Fica tranquilo, marca um apelado. Não, não marca um apelado que a gente tá em quarentena. Mas, pô, marca um zoom. Liga pra ele. Fala, pô, cara, a minha cedila naquela discussão. Não tinha pra que fazer aquilo. De boa, vamos dialogar. Pô, saudade de você. E aí, como é que tá a família? Sua mãe, seu pai? Tamo junto, é nóis. Como que vamos? A ousadia é alegria, gente. Ainda mais se a gente é Brasil. É Brasil! Alegria, carnaval, futebol, carninha assando, faridão do Big Brother. Pra quê? Então, essa visão que eu deixo aqui pra vocês. O sentido essencial da política é resolver os conflitos da sociedade de maneira pacífica e civilizada. Se você faz o oposto disso nas suas relações pessoais por causa de política, você não entendeu nada.